Eu tô até agora incrédulo com uma situação. Se a gente for rebobinar aí a nossa fitinha e voltar aí alguns vídeos atrás, a gente vai lembrar que eu aqui, o maravilhoso, tentei fazer uma grande proeza. Na verdade, uma proeza não tão grande assim, mas derrotar o do Flamengo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like, porque quem se inscreve, deixa o like, garante a Dragon na loja. Mano, eu vou testar a minha sorte aqui agora com vocês. Eu, mano, eu falo, eu não conto como pretexto porque eu sou o cara mais azarado do mundo. Eu nunca peguei uma Dragon na loja. É porque eu sou a pessoa mais azarada do mundo, porque eu não tenho como eu me inscrever no meu próprio canal, então aí não dá sorte. Aí eu pego agora, imagina. É óbvio que não, mas meu amor por vocês, né, é gigante. Bom, mas mano, tô aqui trazendo mais um vídeo usado pra vocês, daquele jeito que tem que ser. Nossa, eu não posso nem guardar ali a fruta, que titeza, mano, que titeza. Bom, mas o negócio é o seguinte, cara, um tempo atrás eu tentei derrotar o do Flamengo, mas cara, eu não sei o que aconteceu em mim, a sorte que eu, essa pessoa maravilhinda, né, tive. E basicamente, ele bugou, cara, ele bugou. Eu me transformei em Buda e eu não sei, ele desapareceu. Mano, agora eu vou dar um catinho e papo na cara desse filho da mãe, véi. Eu vou burdoar ele como se não houvesse amanhã. E além de tudo, eu não vou me contentar com isso. Eu vou fazer esse bicho cair quantas vezes forem necessárias até eu conseguir o que me interessa. Que, no caso, eu quero o oclinho dele, mano. Pensou de primeiro... Nossa, olha a velocidade que eu derroto isso aqui. Olha a velocidade... Mano, olha a velocidade que eu derrotei esse misera. Não, não é possível. Mano, eu derrotei ele de segundos. Não deu nem graça. Não deu nem graça, mano. Caramba, véi. Não foi muito fácil. Bom, agora eu também vou responder uma das minhas dúvidas. Será que o Doflamingo é um dos bosses mais visados que a rapaziada sempre tá atrás? Ou será que não? Até porque não é um boss que dropa muita maestria, que... Enfim, eu vou ver se eu consigo entrar em servidores públicos igual eu tô entrando agora, nossa. E eu... Mano, na minha cabeça, eu tava com o meu spawn point salvo lá no café. E eu vou ter que andar todo esse trajeto pra poder encontrar o... O cisneizinho lindo lá. Mas eu também quero ver quantas vezes será que eu vou ter que tá derrotando alguém. Derrotando... Na verdade, alguém não, né? Derrotando ou alguém, o Doflamingo, pra poder conseguir pegar os óculos dele. Eu não sei exatamente quanto que é a porcentagem de drop, mas isso também é uma informação que já já eu consigo pegar. Porque é uma informação fácil. Mas, eu acho que... Mano, de verdade, eu vou entrar lá e alguém já vai ter derrotado ele. Porque... O óculos do Doflamingo é um item muito bom. Muito bom mesmo. Que, particularmente, você que tá começando aqui agora, acabou de chegar no segundo mundo, tá em condição de derrotar ele, mano... Não passe vontade, tá? Vai com força e pega o Oclim dele. Quando a gente tentou no Frank lá, eu tentei várias vezes com a minha conta com o dobro de chance de drop e consegui até razoavelmente rápido. Com o Doflamingo, eu não sei qual que é a probabilidade, mas eu acho que é menor, né, mano? Ou será que não? É o que a gente vai descobrir. Eu já tô chegando aqui e eu não vou cometer o mesmo erro de não salvar o spawn point, cara. Porque na minha cabeça eu juro que tava aqui. Desculpa! Tive que cadar tudo isso! Ai, meu Deus do céu! Tá, e agora? Ao vivo e a cores, hein, mano? Será? Será, velho? Vamos ver. Eu acho que a rapaziada já derrotou o bicho, mano. Não é possível. Não é possível que o homem vai estar aqui. Não é possível. É. Eu acertei. Encontrei um aqui. E eu acabei descobrindo, infelizmente, a probabilidade da gente pegar o óculos. E ela nada mais, nada menos, que é 2,5% de chance. Você acha que eu vou conseguir? Mas é óbvio, mano. Eu vou ficar chavão com o óclão. Tá achando que não? Tá achando que não? Mano, o papai aqui tem sorte. E o negócio vai acontecer. Pode não ser agora, mas vai ser daqui a pouco. É, rapaziada. Eu já tô um bom tempo tentando isso daqui. E eu confesso pra vocês que talvez será a minha última tentativa, cara. Porque eu já enfrentei esse Doflamingo umas 20 vezes. E particularmente, mano, não tô mais tancando o número de tentativas. E tem que ser... Não veio, cara. Ai, mano. Eu já nem sei mais o que eu faço, entendeu? Eu não sei se eu continuo tentando, se eu não tento, se eu tento. Se eu... Porque eu já devo ter ganhado uns 10, 20 níveis de maestria. Eu já nem sei mais quanto que eu comecei de maestria. Quanto que eu terminei. Tipo, eu derroto muito fácil. Mas não são todos os servidores que tem o Doflamingo. Tipo, eu entro em... Tem vezes que eu entro, tipo, dois seguidos tentando o Flamingo. E eu fico, tipo, sete servidores. É... Tá complicado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar mais três vezes, mano. Mais três. Não, eu vou ser sincero, mano. Essa é a terceira e última vez que eu tento. E, cara, eu vou tentar com carinho, cara. Vou tentar com compaixão. Porque não tá rolando não, velho. Eu já tô há muito tempo aqui tentando derrotar o Doflas. E, cara, não vem. É um item com uma dificuldade imensa de conseguir. Eu já derrotei ele inúmeras, 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 inúmeras vezes. Eu nem contei, cara. Eu nem sei quanto de ma... Mano, eu vou ver exatamente agora quanto de maestria eu comecei isso aqui. Eu tô vendo exatamente, cara. Eu comecei com 335. Eu peguei quase 50 leves de maestria derrotando o Doflamingo, cara. E eu não consegui. É uma porcentagem muito pequena. 2,5, mano. Tá ligado? E, velho, eu juro pra vocês que eu tentei o meu máximo e não rolou. E é um boss que ele é complicado de spawnar. O Doflamingo é a cada 30 minutos. Tem servidores que o pessoal tá de tocar. É pelo fato do óculos do Doflamingo ser muito bom. Bom, Doflamingo. Pelo menos o que eu queria fazer, que era lá um supapo no cucuruto dele, deu certo. Agora, né, de resto, cara, eu não sei, mano, não sei, não sei, cara, não sei. Mas a gente é brasileiro, eu quero tentar, eu quero tentar, eu vou tentar de novo. Não, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Essa é a minha última vez. Se não for agora, meu parceiro, não vai ser nunca mais. Porque não era pra ser, tá ligado? Porque definitivamente não era pra ser, mano. Eu vou ativar o capacete porque foi uma das coisas que eu não fiz nenhuma das vezes. Então, mano, é que nem eu tô falando. Eu tô sentindo que vai ser agora... É, não foi, mano. Eu já tô um bom tempo nisso daqui. Já upei 50 de maestria. Como eu falei, é um item bem difícil. Eu tentei mais algumas vezes. Não foi só mais uma. Eu tentei, estou tentando. E... Eu tô há horas aqui e nada, família. Tá desesperador. Mas, mano, prometo que talvez um dia eu tento com mais vezes, mas não consegui. Juro, 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 juro que eu me esforcei, me dediquei e não consegui. Fico triste, né? Porque é uma sensação de dever não cumprido. E eu queria conseguir cumprir isso com vocês. Mas acontece, né, mano? Nem tudo na vida são flores. Nem tudo na vida acontece do jeito que é pra acontecer. Eu, pra ser bem sincero, nem ia fazer isso. Mas eu decidi entrar aqui na minha conta, a minha conta principal, né? Porque, às vezes, tem gente que tá chegando agora no canal e não conhece. Mas essa daqui é a minha conta verdadeira. Minha conta genuída no Blocks Fruits. A outra é de uma série de Nubia Pro, onde eu tô fazendo com o meu amigo, enfim. E onde eu ensino o tomate a, né, ficar pro aqui dentro do Blocks Fruits. Mas, nessa conta, eu já peguei o óculos do Doffla. Foi uma conquista bem complicada. Bem complication. Nossa, por que eu tô abrindo o baú das frutas, mano? Tá, deixa eu dar... Nossa, o baú tá me perseguindo, hein, cara? Deixa eu vir aqui e deixa eu já procurar o óculos. Que eu sei que ele fica aqui por baixo. E não adianta nem eu pesquisar, mano. Porque, cisne, porque o negócio não... Vou pesquisar sal. Aí, assim eu acho, molecote. O que a gente já pode ver, mano? Basicamente, literalmente, é o óculos do Doffla. Você pode ver, tipo... Acho que ele não tá spawnado aqui. Mas, se tivesse, eu mostraria pra vocês. Mas, mano, esse aqui é o óculos deles. E, cara, esse óculos é muito interessante. Principalmente pra você que tá querendo pegar algum item. E, caso você não conheça... Esse aqui é o Nerd, tá? Se eu não tiver com nada equipado... É... Ele não vai falar nada. Mas, se eu equipar o item... É... E vir falar com ele, ele vai falar, ó... Entendo. E ele vai contar, tipo, realmente o que o item faz pra você. Olha, entendo. Esse acessório lhe dará um bônus de 25% de velocidade de movimento. 8% de dano geral. 8% de redução do tempo de recarga de qualquer ataque. E 8% de defesa geral. É... Eu acho que esse 8% de defesa seria 8% também. 250 de energia, 250 de vida. Cara, pensa só o seguinte. Olha a velocidade que eu tô andando com o óculos. Agora, olha a velocidade sem o óculos. Tipo assim, é 25%. Mano, é bastante coisa, cara. Olha isso aqui. Ó, olha assim. Cara, dá uma diferença muito boa. Por isso que ele é um item tão difícil de ser conseguido. Vocês viram que, mano... Eu ralei. Suei, 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 suei. E não deu certo. Porque é um item literalmente muito difícil de você conseguir. É... Eu lembro que quando eu tentei pegar esse item, eu também... Foi bem difícil. Eu fiquei tentando várias vezes. E tal. Dessa vez, eu pensei comigo. Pô, vai ser diferente, né? Tipo, eu já tenho uma rixa ali pra voltar pra derrotar o Doflamingo que eu não tinha derrotado. Então, eu falei assim. Mano, dessa vez eu vou conseguir o óculos. Vou ir pra cima dele. Vou pegar o óculos. E adivinha? Não... Derrotei ele, obviamente, porque eu tava de Buda muito forte. Mas não peguei o óculos, infelizmente. Mas tá aí. Queria mostrar pra vocês, pra que vocês vissem o óculos. Mano, a gente fica chavão, né? No negócio nosso da hora pra caramba. Mas, meus amigos, é isso. Pera, mano. Existe o Doflamingo sem óculos? Doflamingo sem óculos? Acho que não existe eles. Existe só o pessoal meio que editando o rolê, né? Não existe ele realmente sem óculos. Eu acho. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likeão. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.